Vamos ver então, Entre Ela e o Caminhão, uma homenagem a todos os caminhoneiros. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Sou Caminhoneiro Dentro do peito uma paixão trago escondida Estou dividido entre ela e o caminhão Cada viagem cresce mais minha incerteza Eu não consigo decidir o que fazer No caminhão eu vivo muitas aventuras Enquanto ela em casa só me dá prazer Já percorri os quatro cantos desse mundo Com sol ou chuva na cabine do trucão Quando a noitece aumenta mais minha saudade Vejo seus olhos nos faróis do caminhão Aumento o rádio, piso fundo, sigo em frente Com Deus na mente e ela no meu coração Nesse dilema vou levando a minha vida Vejo seus olhos nos faróis do caminhão Já percorri os quatro cantos desse mundo Com sol ou chuva na cabine do trucão Com sol ou chuva na cabine do trucão Quando a noitece aumenta mais minha saudade Vejo seus olhos nos faróis do caminhão Aumento o rádio, piso fundo, sigo em frente Com Deus na mente e ela no meu coração Nesse dilema vou levando a minha vida Vejo seus olhos nos faróis do caminhão Até daqui a pouco, até daqui Vamos, vamos tentar mais, valeu gente